Oi turminha, tudo prontinho para mais uma aula de geografia? Nós vamos continuar falando sobre como podemos chegar aos lugares através da leitura dos mapas. Hoje em especial vamos falar sobre o mapa de caça ao tesouro. Então pegue seu lápis, sua borracha, seu caderno e vamos lá! Então turma, vocês já estão prontos para encontrar o tesouro que eu vou esconder? Sim? Então avante nessa aventura! Mas você não sabe ler o mapa? Então veja só essa caça ao tesouro e aprenda! Nossa aventura já vai começar, você é um pirata! Já, já, fim do lindinho, ser um pirata foi feito pra mim! Vem no mar, sempre vão me encontrar, sou um pirata! Você é um pirata? Sim! Nós temos um mapa? Um mapa! Um mapa que nos levará ao tesouro! Pode apostar! Pode apostar! Que ricos, vamos ficar! Nós vamos cavar? Cavar! Até o ouro encontrar, vamos enriquecer! Depois enlouquecer! E hoje nós vamos brincar de pirata! É! Da caça ao tesouro escondido! Que está na casa de vocês! Vocês irão procurar! Tá bom? Vamos lá, primeira pista! Essa é a primeira cartinha que vai levar vocês até o tesouro escondido! Tchan, 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 tchan! Alguma coisa que serve para escrever! Vocês irão procurar! Alguma coisa que serve para escrever aí na sua casa! Dê um pause no vídeo e vá procurar! E aí? Vocês encontraram a primeira pista? O primeiro tesouro escondido? Agora nós vamos para o segundo tesouro escondido! Vamos ver o que é? Uau! Uma coisa que usa na cabeça! Qualquer coisa que usa na cabeça! Vamos lá procurar? Quando vocês encontrarem, separem! Vamos dar um pause no vídeo para vocês procurarem a segunda pista! E aí? Vocês conseguiram encontrar a segunda pista? Muito bem! Agora nós vamos para a terceira pista! O que é que tem aí na casa de vocês que servem para comer? Vamos procurar? Dê um pause no vídeo e vá procurar! E aí, crianças? Conseguiram encontrar o quarto tesouro escondido? O quarto tesouro escondido? Vamos lá? Esse aqui? Uau! Vamos lá! Um animal! É! Um animal que tem aí na casa de vocês! Pode ser de brinquedo ou de verdade! Dá um pause no vídeo e procura lá! E aí? Conseguiram encontrar? O quarto tesouro escondido aí na casa de vocês? Muito bem! Agora nós vamos para o quinto tesouro escondido! O quarto tesouro escondido! O quarto tesouro escondido! O quarto tesouro escondido! O quarto tesouro escondido! E vamos procurar! O quarto tesouro escondido! E aí, meus amores! Conseguiram encontrar os cinco tesouros escondidos da casa de vocês? Muito bem! Muito bem! Agora, para vocês descobrirem que são piratas de verdade, vocês vão tirar uma foto... E agora, aprendeu? Então, manda ver nas atividades e depois vamos ao tesouro! É hora das atividades! Número 1! Os irmãos João e Alice resolveram brincar de caça ao tesouro! Observe com bastante atenção o mapa que eles criaram para esta brincadeira! Observou com bastante atenção? Então, me diga! O símbolo representado pelo barco indica o lugar onde o tesouro está escondido, o ponto de partida para a caça ao tesouro ou o caminho a ser percorrido até o tesouro! Marque a alternativa que estiver correta! Número 2! Se você fosse o João ou a Alice nessa caça ao tesouro, que dicas você daria para que eles pudessem encontrar este tesouro? Use as referências que aparecem na imagem do mapa e seja bem criativo na sua resposta! Falando em criatividade, atividade número 3 pede que você crie o seu mapa do tesouro! Mas para isso, você também deverá usar uma legenda! Lembre-se, a legenda facilitará a compreensão do seu desenho! Eu já fiz o meu! Olha só que legal! Eu já escondi o meu tesouro! E ao lado, eu apresentei uma legenda que nos mostra que durante este caminho, nós vamos encontrar montanhas, vamos encontrar coquerais e uma perigosa área de piratas! Agora, eu quero ver você fazendo um belo e misterioso desenho de mapa! Número 4! Se você tivesse que criar um significado para estes símbolos em uma legenda, que representaria estabelecimentos comerciais de uma cidade, o que significaria cada um destes desenhos? Lembre-se que em uma cidade pode haver diferentes estabelecimentos comerciais. Então, observe com bastante atenção o símbolo e crie uma legenda bem legal! Muito bem, turma! Agora que já finalizamos as atividades, vamos brincar de caçar o seu tesouro escondido? Cuidado! Eu sou muito esperto nessa brincadeira! Até logo, viu? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.